A gente vai começar o nosso show de cozinha Obrigado Geraldo Amâncio, obrigado Vale de Pedres Por estarem aqui conosco nessa grande festa Eu quero começar essa grande noite, essa grande cantoria Agradecendo a Deus e dizendo um estrofe aqui pra vocês Dizendo mais ou menos assim Hoje à noite, na sexta do repente Quero estar com vocês na cantoria Por amor, a viola e minha gente Era isso, meu Deus, que eu queria Obrigado, meu Deus, por ter me dado esse show de repente Poezinha, uma salva de palmas pra Geraldo Amâncio e Valde Gomes Me convidaram, eu cheguei Tô aqui, fiquei contente Primeiro eu quero pedir para a multidão presente Palmas para Jesus Cristo que é o protetor da gente É na sexta do repente que o povo se perpetua No som da minha viola e no dedilhar dessa sua O povo invadindo a praça e o verso invadindo a rua Nossa festa continua Avaldo e Tênis, meu prezado Eu deixei a minha terra pra cantar no seu estado Galo no terreiro alheio só canta meio acanhado Eu cheguei bem animado e você com versos na mente Num lugar que o Pajéu nasce a primeira vertente Vai nascer meu improviso nessa sexta do repente Eu estou muito contente que essa plateia é sem par Só entre casa ou dos outros se o dono mandar entrar Por isso eu peço licença pra cantar no seu lugar Nem precisa perguntar se pode cantar ou não Repetista não tem pátria, gênio não tem tradição Quem vem da beira da praia pode cantar no sertão Peça a Deus inspiração já que esse dom me propôs Porque se essa plateia sair dizendo depois Que essa festa não prestou é vergonha pra nós dois Mas esse povo se expôs pra escutar a poesia É o projeto do verso que eu vi no primeiro dia Mostra o que o crânio gera e cantar o que a arte cria Sabemos que a poesia sempre é santa Senta vez Todo verso de provisos sei que foi Jesus que fez Ele mandando pra nós e nós mandando pra vocês Já canta mais uma vez Onde já cantou chudu Cantou um Pedro Jacinto, Maranhão e Zé Lulu E os meus versos estão nascendo onde nasce o pai é o É Geraldo Amassi Tu que vem cantar com prazer Esse povo quer ouvir, quer ficar, quer se manter Que quando a comida presta, todo mundo quer comer Por isso eu quero fazer uma grande cantoria Com rastros de vitalpaca e eu vim cobrir de poesia Pra o povo lembrar dos versos que aquela fera fazia Aqui nessa cantoria, eu ofendizia os enfim Cantei com o Sebastial e também com o Pedro Amorim E nem sabia que esse povo ainda lembrava de mim Também fiz nesse jardim mais de uma devoção Tempo que João Pedro era parauna desse chão E vital ainda era a fera do buqueirão Essa nossa profissão lhe formando ainda estou Nasceu ali em Teixeira a cantoria que aportou Ela não gostou do filho e o pajé o adotou Por isso Deus me mandou em forma de um passarinho Pra vir cantar nessa praça e pra repousar nesse ninho Que a porta do pajé é outra em dobradiça em brejinho Pode ir abrindo o caminho cantando aqui com cartaz Dizendo o nome de gente que você conhece mais Que eu vou só pisando em cima dos rastros que você faz Pois vamos deixar pra trás que não é interessante Nome de filhos da terra daqui ou de retirante Canta o que tem pra frente que é muito mais importante Eu quero é que você cante sem fazer nem propaganda Se eu não souber do assunto mas fico da sua banda Que o animal cabesteiro só faz o que o dono manda Você tá da minha banda e eu vou ouvir seu sentido Andar no mesmo caminho com você cantar unido Que eu não boto em minha mesa cardápio desconhecido Você é mais conhecido todo mundo aqui lhe estima No lugar que você canta todo mundo se aproxima E eu vim comer um pedaço da rapadura da rima Você é chefe da rima, um cantadeu engenhoso Mais famoso que Tião, Vila Nova e Zé Cardoso Que quando eu me batizei você já era famoso Você é mais caprichoso morando aqui nessa Sé Todo mundo está sabendo e no meu passeio tem fé Minha idade é muito antiga mas meu repente não é Você canta e bota fé no verso que o clima explora Funciona na cabeça e a boca bota pra fora Que todo verso ele é novo porque é feito na hora No Pajéu você mora e por isso é muito atrevido Para cantar com você eu começo o prevenido Só fiz o desconfiado e posso o desconhecido Eu aqui sou conhecido na terra de Zé Lulu De Loro, Otacilo e Jói onde já cantou Chudum Mas eu passo oito, dez meses sem cantar no Pajéu Eu aqui, Pipipitu, muito tempo de outrora Deixei a minha terra e nessa terra você mora Você tem a fama feita e essa minha eu faço agora Conheci você outrora cantando nesse apugeu Nos grossos como assim Chudu ao lado seu Por isso seu nome aqui é maior do que o meu Que isso colega meu, não diga por brincadeira Quando eu canto com você sou feliz a vida inteira E as custas da sua fama é que eu faço a minha feira Não diga essa brincadeira que eu me conheci um dia Sendo um gênio dessa arte vivendo da cantoria Quando eu tava na inchada e nem viola conheci Na TV fiz cantoria no tempo de antigamente Foi lá na TV diário que era um conai compatente Que a TV Globo tomou mas não tomou meu repé Eu vivi antigamente que essa plateia ele chama Vim fazer nome um pouquinho e criar um pouco de fama Quando você me levou pra cantar no seu programa Acabou o meu programa que tinha no Ceará A Globo foi a culpada e quero dizer desde já Mas o dom da poesia nem Satanás tomará Isso foi no Ceará que eu conheço a aldeia Mas você não perdeu nada Jatinha, veste e concheia Como quem derrama o prato depois da barriga cheia Eu da manhada de areia já fui tão jogador de boi Depois passei pra TV e se eu errar Deus me perdoe Minha fama foi encanto que Geraldo nunca foi É bom que ninguém caçou e cantando sinceridade Eu não vou cantar mentira e você cantar a verdade Pra provar qual é o tema da nossa capacidade Eu não sei da sua idade Nunca perguntei o mês Quer saber a minha idade Eu tô com setenta e três Eu sou um velho teimoso Que vem gritar pra você Não tenho setenta e três E são quatro a mais de sessenta Pra setenta faltam seis E faltam quatorze Pra oitenta meu destino é ir pra os cem E não sei se a carcaça gosta Onde a gente se apresenta Todo mundo se dá bem Canto bem disposto E muita força você tem Eu já fiz uma promessa Chocava a boca com o cem Eu já ajude Vamos lá?